Boa tarde pessoal, aqui eu tô fazendo um feijão trofeiro simples, ó, já coloquei a carne de porco aqui pra fritar, ó, bastante carne, tá? Essa aqui é barriguinha, ela tem assim, bastante carne, não tem só mais banha não, tá vendo? E aqui eu já coloquei a banana da terra também pra fritar, aí eu vou picar a couve daqui a pouco, vou mostrar pra vocês. Eu tô fazendo, é assim. Agora pessoal, eu vou começar a misturar os ingredientes do meu feijão trofeiro, aqui eu vou misturar 4 ovos, ó, aqui dentro, pra ir fritando. Aqui, ó, meu ovo já fritou, tá? Agora eu vou misturar a banana, que eu já tinha fritado. Vou misturar e vou mexer tudo aqui. Agora aqui eu vou colocar um bocado de couve, ó, picadinha. Se eu resolver, eu coloco tudo. Se eu ver que é muito, eu não coloco tudo não. Aí eu vou mexer ela pra dar uma murchada. Aí agora eu vou colocar o meu feijão, que já tá aqui cozido, aqui, ó. Ele tá cozido normalmente, eu não deixei ele pra cozinhar, ele semei ao dente, não. É assim que eu faço o meu feijão trofeiro aqui em casa, simples. Sempre eu coloco linguiço também, mas hoje não tenho, eu coloquei só a barriguinha mesmo, suíno. Olha só como é que tá. Agora eu vou colocar a farinha, farinha de mandioca. Agora eu vou mexer e depois eu mostro pra vocês. Uhum. Pronto, pessoal. Olha só aqui. Meu feijão trofeiro já tá pronto, tá? Tá molhadinho, tá? Esse aqui é um feijão trofeiro simples. É desse jeito aqui que eu faço pra minha família e fica muito bom, tá? Não tem linguiça não, esqueci de comprar linguiça, ó. Mas tá cheio de carne aqui, ó, da barriguinha suíno, tá vendo? Tem ovos fritos e bastante couve também, banana frita, tá? Tá bem molhadinho. Aqui em casa eu faço, todo mundo gosta. Faço aí na casa de vocês também, que vocês vão amar. Se inscreva no meu canal, dá o like, faça comentário se vocês quiserem fazer. Obrigado, fica com Deus. Essa vai ser minha janta de hoje, feijão trofeiro. Pessoal, vocês querem saber como fazer um feijão trofeiro saboroso e simples? Olha só como eu faço o meu, ó. Tem feijão, tá? Farinha, bastante barriguinha suína e banana frita e ovos fritos. E aqui, e couve, ó. Olha só que delícia. E aí E aí E aí